Vamos precisar de um pouco de margarina. Meia colher de margarina está ótimo. E vamos deixar essa margarina derreter. Pessoal, essa receita é muito dez. Muito gostosa mesmo. Pronto, já derreteu. Agora nós vamos colocar aqui a nossa linguiça. Essa linguiça aqui, pessoal, é aquela da fininha. Eu cortei aqui em rodela. Aí você tira aquele plástico que vem nela. Eu tenho o costume de tirar. E vamos deixar dourar, pessoal. Vamos deixar ela fritar, na verdade, aqui. Ficar bem fritinho. Se você gostar desse vídeo, já deixa um like, um joinha aí pra nós. Se inscreva no canal e ative o sininho, hein, pessoal? Então vamos lá continuar aqui fazendo essa receita deliciosa. Pode ser um almoço, uma janta. Chegar a visita aí. Uma receita bem rápida. Simples, mas deliciosa. Agora, pessoal, que ela já está douradinha. Nós vamos acrescentar aqui também, junto, meia cebola, pessoal. Meia cebola. Cortei aqui ela. Piquei um pouco. E vamos também deixar agora a cebola dourar. Eita, que receita boa. Pessoal, deixa um comentário super legal aí, falando dessa receita, o que vocês acharam, até mesmo do canal. Se for um comentário bom, legal, se a gente aprovar aqui, nós vamos fixar no topo desse vídeo. Tá certo, amigo? Então vamos lá. Então a cebola já douradinha aqui, pessoal, nós vamos agora adicionar 400 ml de leite líquido. Vamos adicionar aqui. Eita, que receita boa. Só dar uma mexidinha aqui. O segredo, pessoal, agora é vocês deixar esse leite ferver. Já estamos preparando, na verdade, aqui o nosso molho branco, né? Aqui 100 ml de leite com 2 colheres de farinha de trigo sem fermento. E eu já misturei. Agora eu vou adicionar aqui junto ao leite e a linguiça. E vamos dar uma mexidinha que logo, logo ele já engrossa. Ó, rapidinho já engrossa, né, pessoal? O certo aqui, pessoal, eu colocar uma caixa de creme de leite, aquela de 200 gramas. Só que aqui eu não coloquei. Mas se você desejar colocar, fique à vontade. Porque o molho branco mesmo, ele tem creme de leite, né? Só que aqui eu não coloquei o creme de leite. Mas fique à vontade também, que não vai interferir na sua receita. Na verdade, vai ficar até mais gostoso. E aqui eu coloquei queijo. 2 a 3 fatias de queijo. Ou até mais queijo. Quanto mais queijo você colocar, fica mais saboroso. Coloquei aqui na faixa de, foi 3 fatias, picadinha. E você mexa bem. Olha só, já ficou um creme gostoso. Nesse molho branco mesmo, pessoal, só faltou o creme de leite. Mas fica a critério de vocês aí, se vocês quiserem colocar, fique à vontade. Uma pitadinha de sal. Não coloquem muito sal, porque a linguiça já é salgada. Mas eu coloquei um pouquinho aqui. E ficou excelente. Ficou muito bom mesmo. Fica 10, pessoal. 10 mesmo. Queremos agradecer a vocês que curtem aqui o canal. Que se inscreveram no canal. Obrigado de coração, pessoal. Nosso canal cada vez mais está crescendo. E agora nós estamos aí com a meta de postar mais vídeos para vocês. Mais vídeos interessantes. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui o nosso macarrão. Eu já ensinei como é que faz o macarrão soltinho, delicioso. Eu já postei esse vídeo. Vocês procuram aqui no nosso canal que vocês vão encontrar. Tá certo? Então vamos lá. Macarrão cozido. E vamos começar a misturar, pessoal. Esse macarrão junta aqui o nosso molde com a nossa linguiça. Espetacular. Fica muito bom mesmo. Vamos misturando aqui. E é interessante, pessoal, a gente misturar aos poucos. Para não... Para ficar bem misturado, né? Pronto. Agora vou colocar o restante do macarrão. Vou misturar. Eita, que receita boa. Agora, se você quiser colocar um queijo ralado por cima. Quiser colocar orégano. Fica sensacional também. Fica muito bom. Muito saboroso. Aqui, praticamente, é o molde mais simples, né? Mas você pode acrescentar mais coisas aí. Vai ao critério de vocês aí. Do que vocês gostam. E vocês podem acrescentar. Então, aqui está pronto, pessoal. Deixa eu colocar agora no recipiente de vidro. Olha só, pessoal. Que delícia. O cheiro fica sensacional. Fica muito bom mesmo. De verdade. Então, ficou assim, pessoal. O nosso macarrão ao molho branco com linguiça. Ou macarrão com linguiça ao molho branco. Ficou sensacional. Se vocês gostaram, deixe um joinha. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho, pessoal. E deixe um comentário aí bem legal. Que nós vamos fixar aqui no topo desse vídeo. Se o seu comentário for o melhor comentário desse vídeo. Nós vamos fixar aqui. Tá certo, amiguinhos? E vamos responder a todos os comentários aqui no nosso canal. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.